Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um corte, mais um vídeo aqui reagindo ao canal Revista Oeste trazendo aí as últimas notícias começo de semana bem badalado, bem complicado após uma live do Bolsonaro começou uma perseguição gigantesca a ele e seus familiares ele até deu uma entrevista no programa acho que vocês devem ter assistido no vídeo anterior que eu postei falando de muitas coisas que eu falei será que ele pode falar isso em vídeo? achei até meio estranho, porque a gente hoje não sabe o que pode e o que não pode falar, mas vamos lá ver o que os jornalistas têm a dizer sobre tudo que aconteceu nesse início de semana bem badalado quero estar deixando os créditos ao canal Revista Oeste deixe seu like se ainda não é inscrito e dá essa ajuda aí pra gente se inscreva no canal e acione o sino das notificações Bolsonaro menciona, inclusive a própria Polícia Federal emitiu uma nota desmentindo essa informação então de que haveria um computador da BIM na casa de Carlos Bolsonaro essa é uma questão e a outra com relação ao horário da operação da Polícia Federal Jair Bolsonaro na rua descreveu pra gente que a Polícia Federal chegou por volta das sete e meia da manhã e que ele, os filhos, Eduardo e Carlos Bolsonaro teriam saído por volta das seis da manhã pra fazer uma pescaria então não teriam se encontrado, como também saiu na grande imprensa de que a Polícia Federal teria batido a porta e aí então eles teriam pegado um barco na sequência né então são dois fatos aí que saíram logo no início da manhã na esteira dessa operação da Polícia Federal que foram então desmentidas pelo presidente Jair Bolsonaro o que mais te chamou atenção nessa entrevista, Augusto? Olha, ele pareceu muito tranquilo o Bolsonaro e não é ele o fator impeditivo aí do da busca na busca de um país mais tranquilo de um país que siga a lei ele está defendendo ele reiterou que ele defende a liberdade a democracia aí deixou claro que também ele vê como uma piada de péssimo gosto pelas consequências sobretudo o tal golpe do 8 de janeiro basta ouvi-lo pra ver o tamanho da disfarçatez né com que tem se comportado ministros políticos presidente Lula seus ministros etc achei uma ótima entrevista ele valoriza o trabalho dos ministros que ele teve é um aprendizado pro Bolsonaro você vai aprendendo a dividir as conquistas o Lula não tem o que dividir o Lula tem o que dividir culpas e gostei muito dele ter topado o teste da Paulista que a gente sempre democraticamente coloca à disposição de todos os interessados ele virá ele virá vai visitar o Oeste e vem aí publicamente o Lula também está convidado e todos os outros pode trazer ministros eu sou testemunha você já passou pelo teste da Paulista com você foi difícil é porque a gente já parava assim cada esquina para tirar uma foto mas o teste da Paulista já passei com você foi testemunha ocular Silvio Navarro o que te pareceu essa entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Paulo queria destacar dois pontos bem rapidamente primeiro uma reflexão não faz sentido uma notícia ser divulgada de uma forma no começo da manhã e agora início da noite ela estar sendo divulgada de outra forma isso já que se trata da mesma operação da polícia mostra que houve manipulação de informação é o jeito como a notícia é dada e nós assistimos isso hoje no Brasil a forma de tratar as coisas como espetacularização a forma para não chegar naquelas palavrinhas que só se usa quando se trata da direita narrativas fake news então eu acho que essa reflexão e nós tivemos a oportunidade de abrir aqui o espaço de uma hora para o presidente dar a sua entrevista cada um escolhe os seus entrevistados o presidente poderia dar uma entrevista numa data como essa por exemplo tem gente que opta por entrevistar José Dirceu tem gente que opta por entrevistar outros ministros do governo Lula toda semana então eu acho que isso está muito claro para quem está assistindo a gente e para o Brasil que a forma como determinadas notícias têm sido tratadas no Brasil e fatos fatos não admitem versões os fatos são como eles são se você seguir a cartilha do bom jornalismo de não divulgar notícias que chegam por exemplo ao vivo pelo WhatsApp e sim apurações com base em fontes sem paixão política simplesmente você estará fazendo o jornalismo como dever de ofício é o primeiro ponto e o segundo ponto logo numa das respostas iniciais o presidente disse que foi levado um computador de um assessor dele do Tércio Tércio Arnaud que é funcionário hoje do PL do partido do presidente e ele aparentemente ao menos a menos que a polícia não tenha mostrado uma intimação porque não se tem notícia disso não era alvo da operação de buscas isso acarreta nulidade da operação o presidente deixou isso muito claro assim como levaram um bloco de anotações do presidente utilizado na live de ontem por quê? porque levaram um bloco de anotações do presidente ele é alvo da operação de buscas e apreensão fazer a parte do despacho da polícia federal do supremo tribunal federal fazer a parte buscar documentos pessoais do ex-presidente da república é mais uma pergunta que fica no ar do contrário nós acabamos de assistir a uma operação que será anulada se o nosso judiciário funcionar como diz a constituição como diz qualquer código penal e por aí agora quero ouvir a Ana o que você destaca dessa conversa com esse presidente Jair Bolsonaro Ana foi quase uma hora de conversa nós tivemos uma audiência muito expressiva batemos aí 128 mil telas transmitindo oeste sem filtro além claro de todas as rádios e web rádios com alcance de mais de 7 milhões de pessoas em todo o Brasil aqui acompanhando essa entrevista Paula o que mostra o fortíssimo capital político do presidente Bolsonaro que não adianta torná-lo inelegível soltar notícia como a notícia hoje foi dada como o Silvio mencionou de maneira irresponsável isto não é jornalismo o que fizeram hoje não é jornalismo jornalista ou pelo menos se auto-intitula jornalista mas não passa de uma minion do consórcio Lula STF com a cara ali no celular e lendo uma mentira para a sua audiência e agora no final do dia tentam de alguma forma desconstruir a barbeiragem a mentira que plantaram de manhã como o Silvio muito bem disse Paula é fato o presidente Bolsonaro é forte mesmo sendo um nome inelegível para as próximas eleições e para mim Paula não tem como não enxergar as similaridades com o que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos porque aqui também foram quatro anos de demonização e desumanização do então presidente Donald Trump agora o presidente Donald Trump volta liderando números assim impressionantes nas primárias republicanas mostra inclusive uma certa estatura frente a pesquisas até intituladas mais para o lado democrata numa possível eleição com o Joe Biden depois de quatro anos da imprensa fazendo exatamente o que a imprensa fez com o presidente Bolsonaro um judiciário parte do judiciário politizado aqui também bem menos que no Brasil mas também usado para desestabilizar o nome do presidente Donald Trump as forças policiais aqui também o FBI que é mais ou menos a nossa polícia federal também foi usado de forma política para caçar aliados do presidente Trump assim como a polícia federal está sendo usada para caçar aliados do presidente Bolsonaro exatamente para desestabilizar o nome do presidente Bolsonaro Bolsonaro a diferença a diferença Paula é que aqui não tem TSE né um TSE barra STF totalmente político militante e ativista que opera 24 horas por dia a favor de um partido corrupto no Brasil então Paula presidente Bolsonaro muito à vontade e nós aqui vou repetir mas eu acho que a nossa audiência sabe muito bem disso nenhuma pergunta foi pré-combinada com o presidente Bolsonaro então nós gostaríamos era de ver o mesmo com o atual presidente Lula porque ele não aparece nos canais assim né porque ele não vem até aqui a revista Oeste e dá uma entrevista dessa maneira sem ensaios sem os soldadinhos né do consórcio Lula STF barra imprensa e aí né a gente pode inclusive fazer uma extensão no teste da Paulista do Augusto faz o teste da Paulista depois sobe presidente Lula vem dar uma entrevista aqui dessa maneira pra gente porque afinal de contas o senhor é o presidente do Brasil atualmente não consegue andar nas ruas porque está sempre escondido está sempre protegido diferentemente do presidente Bolsonaro então quem dera né se nós pudéssemos entrevistar o presidente Lula inclusive para questioná-lo dos números sobre os números catastróficos da economia que nós mostramos na abertura do programa perfeito Ana convite oficial feito aí ao presidente Lula nós concederemos aí o mesmo tempo que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro uma hora para conversar conosco aí sobre os problemas do Brasil e os projetos desse terceiro mandato do presidente Lula agora Adalberto Pioto também quero te ouvir o que te chamou atenção nessa conversa com esse presidente Jair Bolsonaro ele pareceu muito tranquilo muito à vontade eu responder as perguntas aí envolvendo essa operação em que foi alvo o filho Carlos Bolsonaro quando a constituição está sendo deixada de lado mas quem acredita dela sempre está mais calmo é uma constituição de 1988 eu vou destacar além do que todos meus colegas já disseram que eu concordo mas eu só vou destacar o que o presidente fez questão de dizer o ex-presidente Jair Bolsonaro ele está conclamando o congresso a reagir a essa série de inconstitucionalidades que tem assolado o país vindo justamente do Supremo Tribunal Federal que é o órgão que deveria guardar a constituição o STF tem a alcunha de guardião da constituição interessante ele chamar o congresso ao debate é o que nós estamos fazendo aqui todo dia é o que as pessoas no Brasil estão esperando que o congresso se manifeste porque lá você tem exatamente a representação popular é o lugar onde sem voto não existiria sem voto depende das pessoas o compromisso com a lógica democrática está exposta de forma muito clara cristalina evidente reforçada nessa declaração do presidente inclusive eu perguntei se ele procuraria os dois presidentes das duas casas o presidente do congresso Rodrigo Pacheco e da Câmara Arthur Lira ele disse que faz isso através dos parlamentares que tem acesso a esses dois presidentes das duas casas ou seja nem o poder institucional ele teria todo esse direito como ex-presidente de ir lá e conversar com os dois presidentes das duas casas não ele delega isso aos parlamentares que tem mandato e citou inclusive o Rogério Marinho líder da oposição no congresso nacional no senado da república um ex-ministro dele mas é exatamente o Rogério quem tem o senador Rogério Marinho que tem feito isso além de outros parlamentares é importante esse detalhe parece pouco mas não é isso é democracia é o congresso porque nós temos hoje a gente já falou disso outras vezes aqui não há novidade temos hoje um consórcio entre o executivo o supremo tribunal federal com inclusive acusações de que o próprio presidente do congresso dos senados esses é quase que um aliado do governo não um defensor do congresso nacional que é uma crítica que é feita a Rodrigo Pacheco e que ele tem todo o direito de responder aliás seria bom que ele respondesse mas tudo isso todas essas outras questões políticas são menores diante da necessidade urgente premente de o congresso defender a constituição defender o que era o Brasil pacificado do ponto de vista de entendimento político todas essas pessoas que estão no poder hoje eu vou insistir foram beneficiadas pelo que estava pacificado no entendimento democrático brasileiro no regime de hoje nenhuma dessas pessoas chegaria ao poder por que essa mudança então eu só vou ressaltar essa parte a defesa dele da necessidade do parlamento reagir do congresso nacional reagir obviamente votando leis para trazer o Brasil de volta a normalidade apenas institucional e constitucional não se quer nada além das quatro linhas nada além da constituição essa defesa do congresso que fez da necessidade do congresso do papel do congresso que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro para mim é o ponto nevrálgico de toda essa conversa é por onde se pode sair institucionalmente da melhor maneira possível bom agora a gente vai para uma rápida bom pessoal é isso aí se vocês gostaram do vídeo já deixa aí aquele like se ainda não deixou e se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa ajuda para a gente deixa também o seu comentário a sua opinião que vocês acharam de tudo isso que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro né o nosso presidente eterno cara é absurdo né absurdo após uma live dele ter batido aí um recorde novamente né de pessoas simultâneas quase meio milhão de pessoas simultâneas a live que foi feita ontem antes de ontem né já bateu mais de 4 milhões de visualizações e o Barbudinho ficou meio nervoso aí né porque a live dele malemar 4, 6, 5 mil pessoas simultâneas né é é um negócio muito estranho né chega a ser bizarro mesmo porque ninguém quer ver o o Barbudinho sendo que eles amam tanto né devia querer ouvir ele falar acho estranho isso daí é algo que é bizarro né gente pra não falar outras palavras aqui é um tanto bizarro é não ninguém tá ali pra pra assistir o Barbudinho sendo que ele é o cara do amor né o homem do amor o amor que venceu o amor onde tudo é mais caro né nesse amor as coisas tá num preço absurdo né você vai no supermercado tá difícil você sair de lá com o carrinho cheio né com o mesmo dinheiro que você ia quando era o ódio no ódio sem falar que todo mundo sabe o que aconteceu em 2020 né o possível ninguém lembra o que aconteceu em 2020 o povo tem uma memória bem bem falha bem curta mesmo né e sem falar do rombo aí é maior rombo da história se a gente anular esse acontecimento de 2020 se a gente anular isso daí a gente vai se deparar com o maior rombo da história do Brasil em um ano né sem guerra sem pandemia sem nada tá atrapalhando imagina se é esse barbudo aí que tá no governo no ano de 2020 rapaz o estrago teria sido mas muito pior mas muito pior mesmo né ainda bem e era aí o ódio que tava no controle porque senão nós távamos lascados com esse amor aí esse amor aí só tá deixando o povo cada dia mais pobre né porque é o pai dos pobres e tem que deixar as pessoas pobres porque senão ele não vai mais ter filho live de Bolsonaro e filhos bate a audiência de Lula e ex-presidente ironiza o petista a live brocha a transmissão ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro PL e seus filhos políticos ocorrida no último domingo 28 conquistou uma audiência superior a todas as transmissões individuais realizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde o início de seu governo no ano passado Bolsonaro e seus filhos realizaram a live para lançar um programa de formação para candidatos a vereadores intensificando a polarização com o PT nas eleições ah tá explicado então tá bem explicadinho o motivo da busca e apreensão né era um recadinho chega pare com isso não faça mais né aquele recadinho não faça mais